Rodrigo de Matos, motos com toda essa eletrônica, eletroeletrônica embarcada, ou como diz o Chico, moto que faz café e dá bom dia, não dá certo em países de terceiro mundo, verdade é essa galera. Rodrigo, a gente nunca teve essas motos aqui assim. Você concorda comigo? As primeiras motos que estão chegando com essa eletrônica, a primeira moto que chegou foi a BMW, a G310 RGS, agora com esse acelerador eletrônico. Deu pau, teve problema. E a Zontes é a primeira moto a combustão com toda essa eletroeletrônica. Então como é que você crava assim, cara? Porque eu entendo o que você está falando, eu não tiro sua razão, eu não tiro a razão de toda a galera do Brasil que está meio ressabiado. Putz, tal, é verdade, é eletrônica. Eu entendo vocês, mas vocês lembram, quer dizer, vocês lembram ou não? Só os mais velhos vão lembrar. Os mais velhos. Os mais velhos que lembram aí quando chegou a primeira injeção multiponto no Brasil. Aquela injeção eletrônica que era uma coisa meio mecânica, eletrônica, não era 100% eletrônica. Alguém lembra? Os mais velhos? Alguém lembra aí quando chegou a direção hidráulica aqui no Brasil? Alguém lembra aí quando começaram a chegar as injeções direta, injeção direta, que é recente? Mas principalmente lá, quando chegou a injeção eletrônica, galera, o primeiro carro com injeção eletrônica do Brasil. Meio mundo disse, isso não vai durar, isso vai quebrar, isso não vai dar certo. Por quê? Porque o brasileiro, ele realmente é um povo doutrinado a pensar no mais barato. Porque a gente não tem poder de consumo. E eu não tô dizendo que vocês estão errados. Mas a gente precisa, no momento, sair da caixa, galera. A gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa. A gente não pode só ficar... Sabe? Ah, vamos ficar só no carburador porque tá tudo certo. Eu levo lá na oficina do Zé e pego um parafuso, uma chave Philips e tá tudo certo. Pegam uns cabos de aço, limpa a cuba, joga lá, trocou o gicleta, tudo certo. E tá tudo certo. Quer dizer que a gente vai ficar só nessa. É legal ter um carburador? Pô, eu tenho moto com carburador. Tenho carro com carburador também. Tenho. Só que eu não fico falando pra vocês. Depois eu falo disso. Um dia pra vocês. Mas eu, de carburador, entendo bem. É bom porque você dá um pulso eletromagnético no mundo, destruírem tudo. E o carro for 100% lá mecânico, você continua rodando com o carro. O Fusca mesmo é assim. Algumas motos são assim. Não tem nada. Eu tenho uma moto que é carburada, mas se der um pulso eletromagnético, falei eletromecânico, sei lá. Pulso eletromagnético. Bum! Jogou uma bomba eletromagnética. O cargivão para, não funciona porque tem o CDI. Mas vamos pensar, galera. Se a gente continuar nesse pensamento enraizado. Pô, mas vai quebrar, porque é mais uma coisa pra quebrar. Pô, galera, a gente não vai ter airbag. Tô falando em carro. Injeção eletrônica. Não vamos ter sistema de controle de tração e de estabilidade. Nada. E eu ouço muita gente trouxa. Aí eu vou falar dos trouxas. Que quando eu falo ABS salva a vida. Sempre tem um idiota. Sempre. Eu prefiro não ter ABS. ABS é minha mão. ABS é meu pé. Porque um trouxa desse, ou nunca teve condição, ou nunca precisou usar um ABS. É trouxa. Eu tô falando desses trouxas. Aí vai ter um trouxa dizendo que a abertura do tanque elétrico, como teve um trouxa no início aqui da live, é coisa de Nutella. Então, ele é o raiz, né? Ele é o bom. Ele é o cara bonzão. Eu não vou usar esse termo de raiz e Nutella. Que é coisa de trouxa. Quem usa esse termo. Eu vou dizer que é desnecessário. Não precisa. Tem. É legal. Porque eles pensaram na estética, né? Tipo, a moto não tem um parafuso. Você não vê um parafuso no tanque, né? Você vê a moto toda pensada no design mesmo. Aquela coisa limpa. Clean. Mas eu prefiro lá, tampinha lá para eu botar a chave ou que tenha uma coisa a cabo ou qualquer coisa lá, sei lá, que abra o tanque. Eu não gosto de, se eu precisar do tanque de combustível, eu depender de uma parte elétrica, eu posso ter uma pane seca. Isso me dá um pouco de agonia. Mas são questões práticas. E não porque isso é coisa de Nutella. Não é isso. Eu penso mais nas questões práticas. Mas vamos abrir um pouco a mente para essas motos de baixa cilindrada, mais acessíveis, tá? Para a classe média. Que hoje a classe média só consegue acessar a moto de baixa cilindrada, tá, galera? E uma moto que vem com muita tecnologia embarcada. E um acabamento com materiais nobres, sabe? No chassi. Carta é seco. A moto que tem carta é seco. Então tem... Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. A moto, ela tem uma pulseira tipo Mi Band, que ela serve como chave presencial. Isso é um diferencial também. Não tem moto com esse tipo de... Esse sistema. Eu sei que vai ter gente... Ah, mas eu quero chave. Tudo certo. Você quer usar como chave? Você bota a pulseira no bolso, bota em algum lugar. Mas é uma pulseira, gente. É legal mesmo. Já é um diferencial. É uma moto que tem muita eletrônica. É uma moto que trouxe um monte de inovação tecnológica para essa linha de motos de baixa cilindrada que vai ter mais acesso para a população de classe média. E para quem não gosta, para quem acha que não tem que ter elétrica, eletrônica, pega um XTzão lá, 600, do M4, do M2. E seja feliz, irmão. Vai lá, pega uma moto carburada, seja feliz. Agora, para você que quer uma moto que tem eletrônica, que tem algumas coisas que são desnecessárias, mas estão lá, mas uma moto que tem muita inovação, materiais nobres e empregados, e que é um diferencial no nosso mercado, pô, a Zontz, ela veio para brigar no mercado, trazendo um acabamento no naipe da G310 GS da BMW, da R e da GS da BMW. É no mesmo naipe, tá? Eu não sou aqueles trouxas, sabe, que me deu biscoito, eu estou lá empolgado, emocionado, e que fica acreditando na história da carochinha. Mas eu estou feliz porque, cara, é uma moto com um senhor diferencial para esse mercado, para a gente poder quebrar um pouco dessa ideia da galera, ah, tem elétrica, eletrônica, pô, não quero. É igual a galera lá dos anos, final dos anos 80, quando entrou a injeção eletrônica. Ah, isso não vai dar certo e hoje todo mundo usa. Os mais velhos vão saber do que eu estou falando. Tchau, 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 tchau.